Corpo de Lindo Filho de um rei Que sendo velho Volta a nascer quando há calor Minha palavra dita a luz do sol nascente Meu madrigal da madrugada Amor, 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 amor presente Em cada espiga desfolhada Minha raiz de pinho verde Meu céu azul tocando a serra Oh minha água e minha sede Ao mar ao sul da minha terra É trigo lar, vai alentejo O meu país neste momento O sol queimou, o vento beija Seara louca em movimento Minha palavra dita a luz do sol nascente Meu madrigal da madrugada Amor, 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 amor presente Em cada espiga desfolhada Olhos de amêndoa Cisterna escura Onde se alpendra a desventura Amor escondida Amor encantada Lenda perdida Lenda encontrada Oh minha terra Oh minha terra Minha aventura Rasca de nós Desamparada Oh minha terra Minha loujura Por mim perdida Por mim achada La 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 la